Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui gente, num cenário diferente né? Nada melhor né? Um lugar aberto, um solzinho pegando na gente, finalzinho de tarde Porque o vídeo pede né amor? O vídeo é especial Demorou mas saiu Um vídeo que muita gente pediu aí contando como foi o dia do casamento Contando um pouco detalhado né? Como foi aquele dia que foi um dia incrível A gente separou aqui os tópicos e vamos falar detalhadamente de como foi tudo E é isso gente, a gente deu uma notada aqui E eu procurei assim coisas bem legais, coisas assim que podem até ajudar vocês também a se inspirarem Coisas que vocês estavam me perguntando muito E aí a gente vai trazer tudo aqui pra vocês, contar detalhes E relembrar esse dia tão lindo né amor? E é isso, então se você quiser conferir esse vídeo É só continuar assistindo, simbora hein? Primeira coisa é, vamos falar do local né? Foi aquele lugar lindo que todo mundo se impressionou assim O lugar é tão lindo Lindo, lindo, muito lindo Nossa gente, nossa A gente se apaixonou assim de cara A gente olhou muitas casas né? E eu acho que o lugar assim foi uma das coisas assim que a gente nunca vai se arrepender Porque foi muito especial e aquele lugar ali vai ficar marcado Espero voltar lá algum dia Com certeza maravilhoso, foi numa casa de praia Mas no caso a gente alugou duas casas Que a gente recepcionou nossa família e nossos amigos Foi muito legal Foi massa assim Foi nossa cara E tipo foi, a galera chegou e eu mesmo ia levando a galera, arrumando tudo lá Sim, e eu fui me arrumar, nossa, muito tarde assim Tipo, eu fiquei lá, a gente ficou conversando, a gente se alegrou Eu tava muito relax, muito mesmo E é isso gente, a casa de praia, tem a casa, óbvio E aí a vista pra praia assim, é como, é, a distância assim Amor, não sei, não entendo muito bem É, como daqui vem ali Vamos botar uma foto aí, dá pra ver bem legal E uma das coisas que a gente mais foi encantado É das demais casas, assim, ó Ela se destacava porque era muito interessante como era a vista, né Que ela era mais... Que ela é em cima, né Daí tinha toda a visão de baixo, assim, não pegava nem areia Ela não era plana junto com a praia, sabe Ela era acima E aí dava pra ver, assim, a visão era muito legal Na filmagem, vocês perceberam, deu pra ver muito bem Por conta da casa ser elevada E é isso, nossa, muito linda Ah, lá foi isso O estilo da casa, né amor Com certeza, aquele estilo bem Rústico, ela já tinha o estilo Eu acho que ali nem precisava de tanta decoração, assim Ela já tinha o estilo do casamento Com certeza, né Foi top demais Foi o local, foi incrível, graças a Deus Igual quando o pessoal chegou, né O pessoal de viagem que foi do Piauí e tal O ônibus que chegou O ônibus, assim, na hora que o pessoal chegou aqui na casa Todo mundo saiu assim E um dia antes que a gente chegou A gente também ficou lá até umas duas da manhã Sim, que a gente foi um dia antes, né A gente chegou lá no dia 5, né A gente dormiu lá do dia 5 pro dia 6 E gente, assim, a gente já tinha alugado Toda vez que a gente pisava naquela casa, né A gente admirava ela Eu lembro que ficou eu, a Vandressa e o Jonathan lá conversando E a gente olhava e conversava Muito massa E já tava montado o cara machando, aí que a gente ficava olhando assim Pensando, eita, amanhã, como é que vai tá Nossa, foi lindinho isso, né Gente, a gente tá bem no pôr do sol Então ignora esse sol baixar, tá Só curtam a vibe E o estilo do casamento, né Como a gente já tava comentando Ele foi um estilo rústico Aquele rústico, assim, bem praia Creio que chama rústico chique Não sei como que é Que é aquele rústico, assim, arrumadinho Aquele rústico com vários detalhezinhos, sabe Foi tudo muito bonito Eu me inspirei muito no Pinterest A gente demorou muito pra escolher a parte de trás, assim Da mesa do bolo Acho que foi pertíssimo, assim, a gente escolheu Foi, eu tava com uma semana A gente ainda tava batendo cabeça Ainda tava batendo cabeça E tipo assim, é uma coisa assim, um detalhe, assim A Emília, né, que fez a decoração lá Parabéns, ficou lindo Tipo assim, até eu falei pra Vandressa Na hora que chegou, como é o nome do negócio? O Biombo Na hora que chegou o Biombo, daí eu peguei Tava da cor, assim, de madeira mesmo Eu vou colocar uma foto, gente Pra vocês entenderem do que a gente tá falando Aí eu, bicho, ela nem pintou Aí eu fiquei só na minha cabeça Ela sabe ficar massa Mas na hora que ela montou, que eu vi Ficou lindo, ficou lindo demais Pensa numa mesa incrível Ai, gente, Deus, é demais, demais E o bolo, a gente nem partiu no dia Muita gente pensou que o bolo era de mentira Gente, o bolo tava tão lindo Geral Gente, eu pensei que era de mentira Porque, gente, o bolo, ele tava casando muito bem com a decoração, né Ah, e uma coisa também que eu não poderia deixar de ressaltar, gente Foi o palco Foi a ideia dessa pessoa aqui Gente, eu acho, assim, uma das coisas que foi mais diferentona do casamento Foi o palco Eu achei super interessante a ideia Foi até um amigo da gente, daqui de Pix, eu combinei com o Catriel Catriel, vamos levar o pallet, cara Abraça aí, Catriel, gente, a gente não poderia deixar de falar Porque ele fez nosso noivado Ele decorou nosso noivado, nosso chá, que vocês viram E também ele fez alguns detalhes do casamento Então, acho que ele levou uns 15 pallets, encheu o ônibus de pallets Chegou lá, passou o dia, ele e o Felipe, meu querido amigo Deu muito trabalho, mas valeu a pena Ficou muito lindo, muito lindo Aí com as luzes de LED, né Ah, foi massa Gente, nossa, ficou lindo demais Sim, teve muitos detalhes, assim, acho que eu não vou lembrar de tudo A gente também fez a nossa exposição das fotos, né A gente colocou num pallet, nosso ensaio, nossa prévia Porque tipo, as mesas estavam lindas, assim, com aquelas cadeiras E a Hermes lá, e a palco Gente, nosso casamento foi total estilo americano, total Eu me inspirei muito A cerimônia também ficou incrível, o cara machão Ai, meu Deus, aquela visão da praia As cores foram tons pastéis E tinham alguns detalhes na mesa do bolo dourados Mas assim, basicamente, o casamento inteiro foi tons pastéis Que foi aquele rosa chá, aquele rosa bem clarinho Teve alguns detalhes também, aquele verde bem claro Com o branco, óbvio, né E também, não poderia deixar de ter Aquela cor craft, aquela cor madeira Os detalhes da mesa eram de madeira Os suplás das mesas A mesinha de centro era vidro com madeira Óbvio, né Estilo rústico, com uma paleta de cores, tons pastéis E aí, falando das roupas, né, gente Que foram esses tons que eu acabei de falar pra vocês A roupa das demoiselles e das madrinhas As roupas das madrinhas foram exatamente esse rosa que eu falei pra vocês Esse rosa chá bem clarinho E os vestidos das demoiselles Ele era um pouquinho mais escuro Um pouquinho, coisinha de nada mais escuro Do que o vestido das madrinhas Chamou muito um com o outro Não fugiu nada Tanto também a roupa dos padrinhos Que foi um tom rústico também Um marfim escuro Eu realmente quis brincar com as cores Só que colocando tons mais claros, mais escuros Mas sempre os mesmos tons A roupa dos padrinhos, a calça, suspensório, gravata Fazia referência ao terno do Júnior Que era um terno marfim, né Ficou tudo bem ornadinho, gente Eu amei Deu muito certo as roupas Quem fez as roupas, as calças foram todas feitas num só lugar Isso é muito importante É uma dica pra vocês Todos os vestidos de demoiselles e madrinhas Foi a minha mãe que fez Todos iguais, gente Uma salva de palmas pra minha mãe Maravilhosa Gente, eu achei muito linda Eu fiquei brincando com as meninas Vestindo os vestidos Nossa, eu quero esse vestido Porque eu achei que ficou muito lindo A roupa dos padrinhos, né Ficou linda Porque foi tudo feito num local só Foi tudo assim A gente teve muito cuidado, né amor? Muito cuidado Vale muito a pena, né amor? Certeza Só lembrando também Que os padrinhos também gostaram tanto da calça Que estão usando direto Estão usando muito Então, madrinhas Vamos usar o vestido, tá? E é isso, gente Os modelos foram todos Eu que escolhi E a roupa dos padrinhos, óbvio Teve um toque do Júnior Porque ele é homem Ele que entende mais assim A gente foi adaptando E assim como eu falei O casamento todo estilo americano Daquele estilo Que os padrinhos entraram juntos E as madrinhas juntas Não teve essa questão de casal Foi mais a questão de amigos E amigas da noiva Entendeu? A entrada Foram homens e mulheres E as demoiselles Foram oito padrinhos Oito madrinhas E quatro demoiselles A roupa dos páginas, gente A gente escolheu um cinza com branco, né? Um estilo europeu, né? A gente escolheu a mesma roupa Pro meu sobrinho, né? Que foi o pequenininho Que entrou com a plaquinha E também pro vô Que era um páginas A gente colocou eles iguaizinhos E ficou lindo demais E as da minhas a gente colocou O mesmo vestido O vestidinho branco Rodadinho Ah, a minha roupa Ela era um beijo Diretamente de Barcelona É o que o cara falou, né? Não sei se veio lá Da Barra do Ceará, mas... Olha, a minha roupa Era uma roupa muito bonita E tal De um brilho assim Aquela com marfim Eu gostei bastante O perno dele era marfim Bem clarinho Bem bonito Bem praia Nossa, ficou lindo Combinou super com o tom dele, né? Dei uma ajustadinha aqui Ficou muito show Eu tava usando uma camisa por dentro Me deram um modelo lá Que era tipo assim Não combinava Não dava a vibe praia Assim, a vibe que a gente queria Daí eu entrei lá, né? Que a noiva pode ver, né? Amigas Aí eu entrei lá Eu conheço muito o Júnior Eu sei na cara Quando ele não tá gostando de uma coisa Na cara eu sei Tira esse blazer aqui Vamos ver aqui Como é que vai ser E aí a gente foi arrumando Arrumando E aí do jeito que Falei pra ele deixar, né? Sem o blazer por dentro Bem mais despojado Ele olhou Amor O meu vestido aí Que vocês estavam doidos Pra saber Você gostou do meu vestido? Amei Certeza? Não viu não Chorando naquele tanto Então, gente O meu vestido Ele era estilo sereia Um vestido bem complicado De usar Porque tem muito corpo Mas, gente Eu amei Amei de verdade Ele ficou muito lindo Muito lindo mesmo A gente fez um ajuste aqui, né? Porque quando eu vesti ele Ele não tava da forma como eu queria Aí eu pedi pra ajustar E eles fizeram Ele tinha uma transparência E assim Bem delicado Com renda aqui Como vocês podem ver aí Ele tinha um rabo maravilhoso Grande, né amor? Até enganchou no final Foi Foi engraçado E aí Foi engraçado, né? O meu vestido Ele não tinha muita pedra Ele tinha até E aí eu pedi pra tirar Porque eu realmente queria Aquela vibe mais leve Mais praia A renda dele em si Já era bem trabalhada Era uma renda importada Maravilhosa Me achando a pessoa E, gente A renda era incrível Ela não tinha aplicação Ela era A renda já era maravilhosa Eu falei Não, eu quero esse vestido maravilhoso Deixa eu cair E aí, gente Eu tava muito de cara Assim, com medo Porque eu queria muito usar véu E aí o que acontece? Como é que faz pra usar véu na praia? Quem já casou na praia? Quem vai casar? Já esteja sabendo Muito complicado Você usar véu na praia, amiga Porque venta E aí tinha hora Que eu pendia pra trás Né, Lu? E aí eu pensei Nossa, eu não vou usar véu Porque todo mundo falou Que não ia dar certo E eu também tava entendendo Que não ia rolar O meu cabelo Não ia segurar Ia ventar Esse véu ia cair Daí minha amiga maravilhosa Mona Um beijo, Mona Pra quem não conhece, a gente corra no canal dela Porque ela é maravilhosa Minha amiga do coração Que me salvou Aí ela falou Miga, a gente vai colocar esse véu A gente vai colocar mesmo Não sei se tu sabia Sabia? Que eu não ia usar véu E aí ela falou Gente, vai bater esse véu Não, tu sabia não A gente vai bater esse véu Ela tacou tanto grampo, gente E esse véu não caiu Porque Mona é Mona E aí ela colocou, gente Eu fiz um topete Já vou entrar no cabelo também Que quem fez foi minha amiga Ana Lívia E aí ela fez cabelo e make A gente fez um topete Vou já detalhar aqui pra vocês E aí colocamos o véu A Mona enfiou tudo que era grampo no véu Eu só tirei mesmo quando eu quis No meio assim da festa Eu tirei o véu pra me ficar mais à vontade Mas não saiu E gente, ficou lindo Nada comparo Assim, eu acho que sem o véu Ia ficar faltando alguma coisa, né? Porque o véu é muito presença, gente O meu sonho era casar de véu Assim, é muito lindo E deu tudo certo, gente De vestido e o véu ficou muito lindo Muito lindo E é isso Quem fez o meu cabelo e minha make Foi a Ana Lídia Minha amiga Que vocês sabem Que foi minha demoiselle também Muito especial pra mim Nossa Muito especial mesmo Vocês sabem, né amiga? Beijo O que a gente escolheu? A maquiagem foi assim Bem em tons neutros Em tons marrons Assim Uma maquiagem não muito simples Mas com um glow assim A pele bem feita Um iluminado maior Só que não tinha assim Muita coisa escurona Batom Foi um batom que eu uso muito Que vocês sabem Foi aquele batom assim Marsala Puxado pro nudezinho Só que o nude mais escuro Maravilhosa Amei muito Era a maquiagem Que eu tava pensando mesmo E o cabelo, gente Foi um cabelo bem fresh Bem assim Bem praia mesmo Porque não tem como você Tá voando Não, tô aqui voando Bota zoom aqui Finalizei o cabelo Ela fez uns cachos Com o Babyliss E a gente fez aquele tupete Que eu gosto de fazer E prendeu o véu Só que o que acontece Vocês perceberam Que o meu cabelo Ele tava assim Os cachos um pouquinho Mais abertos Porque, gente Uma coisa que vocês Têm que saber de praia O cabelo vai desmanchar Não tem como Cacho nenhum Ficar intacto Com o vento da praia O impacto que fica dando E o véu ia puxando E aí o cabelo Meio que vai descendo Fica uma coisa Mais bagunçadinha mesmo Mas, gente Eu gostei muito Ficou bem vibe de praia Todo mundo viu, né? Eu tava linda, amor? Linda demais E você também tava linda Agora eu posso falar, né? Gente, agora eu vou deixar ele falar Porque eu falei demais Fiquei até sem fogo Eu vi que muita gente Perguntou lá no vídeo Lá Ei, esse é o cantor do Pimenta Azul Rei? Aí, ué Eu acho que eu não comentei Mas eu tô falando agora Falar um pouco aqui Como foi, né? A gente chamar ele e tal Desde o tempo que a gente se conheceu Que, tipo, a gente A gente sabia que não tinha Essa possibilidade De a gente casar na praia Não tinha condições Desde quando a gente A gente nem namorava A gente tava se conhecendo A gente já se amava, né, gente? A gente conversava assim Imagina aí Casando na praia, hein Desde esse tempo Desde que a gente se conheceu mesmo Que essa música Ela faz parte da nossa vida Tipo assim Ela mandou pra mim essa música Aí eu escutava ela direto Aí eu ficava falando assim Imagina aí, Vandês Se a gente casar na praia E eu, Henrique Serqueira, né? Que é o compositor da música Tipo assim Foi muito emocionante Ter ele lá Por conta que eu lembrei também Daquele tempo Que a gente ficava ali Conversando e dizendo Imagina a gente um dia Casando na praia E o Henrique Serqueira Tando lá também E cantando essa música, né? Então foi um momento Assim muito importante Pra gente assim Até lá a gente falou Disso aí Eu me emocionei Por conta que Deus fez, né? Que tudo acontecesse Da forma que a gente sempre sonhou E até além do que a gente Sempre imaginou, né? Que tá com todo mundo Todo mundo importante lá Foi um momento único, né? Foi incrível, gente